Música Agora elas entram em trácio de cala, assim ó Música Música Olha aí a Andressa, olha a Andressa lá Que gatinha, olha a Andressa lá Aí sim, hein Andressa lá Andressa malzão Ansiosa é o seu defeito, mas com qualidade comprometida Anete, Santa Luz, a canjadora dos três Cadê a família? Aí, vamos aplaudir Carolina, Carolina Ferraz Número quatro Tem pouco defeito ansiosa, mas com qualidade otimista Cíntia, prontíssima Cíntia, vai lá Cíntia Cíntia Camargo Tem pouco defeito ansiosa, mas com qualidade simpática Cabelo e maquiagem, Thalita Bé Dani, é você Dani Dani Lopes Ela tem como desejo ser ansiosa Qualidade carismática Calca o sorrisinho A gente tem ideia, vai lá Cíntia Vai lá Cíntia Tem um jogo de 1 e 7 Vem a Calca A sequência Elis Rocha Vai lá E O seu defeito Calma demais Qual é a classe série? Vai lá Erika A Erika De um defeito Ela é ciumenta Cada vida Está bem Candidatriz de número 10 Defeito orgulhosa Qualidade astral positiva Olha a astral dela Dizem que o defeito dela é ser teimoso Qualidade companheira Cabelo e maquiagem, Headside Jana Estevam Vamos ver aqui, ó Está prontinha, Gabi Vargas Vai lá Na passarela Tem como defeito É o que diz aqui Insegura Mas com qualidade Íntegra Mas com qualidade íntegra Olha a Genusa na aula Está prontinha Cadê os aplausos nela, gente? Genusa Celestino Defeito compulsivo Qualidade simpática Genusa Jéssica 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 Ela é Segundo o que diz aqui, né? Anciosa Mas tem como qualidade A determinação Juliano Viveira Jú A Ju, a Ju, ela é vaidosa, ela é amiga, Karina, uma salva de palmas, ela está chegando, Karina Reis, ela tem excesso de sensibilidade, ela é otimista, desapplauso para Karine Teixeira. A Ju, ela é sincera, simpática, cabelo e maquiagem do espaço Maria Magalhães, buscou meu barco, Lu, Lu Miranda, olha aí, ó, brilhando no copo, eu fiz a BCB Cursai, 2086. A Lu, tem como dever de ser sincera demais, qualidade determinada, outra Lu, Lu Satine. Tem como dever de ser perfeccionista. Como assim seja não, menina? Obrigado por passar de palmas. Olha só a raza dessa mulherada, hein? Marta Rocha, começa com tudo. Marta Rocha, vai. Tem como dever de ser paciente. Qualidade leal com os amigos. Maura Casati. Eu tenho como dever de ser ansiosa, ter muita ansiedade. Tem Michelle, vai lá Michelle. Cadê os aplausos para a Michelle? O Brilhos, que tem como dever de ser ansiosa, com qualidade amiga. Ó a Mirela Santos aí, olha a Mirela, que gatinha. Depois eu vou fazer um selfie com todo mundo, hein? Vamos colocar um desse dupe. Curtir e compartilhar. Ô Mi, para de arrasar a Mirela. Vire Jesus, para a Mirela. Defeito indecisa. Qualidade paciente. Patrícia Souza, vai lá Patrícia. Tem como dever de ser ansiosa, com qualidade comunicativa. Vai, Lô. A Renata está vindo, a Renata está vindo. Vamos aplaudir a Renatinha. Renata Oliveira. Defeito exigente. Qualidade generosa. Qualidade generosa. O que é a Azul? Boa se morar com. Do 29. Ansiosa, seu amigo. Qualidade. Ser transparente. Eu estou vendo mesmo, eu estou vendo mesmo. De 2030. De 2030. Quem está no defeito? Perfeccionista. Ela vai tudo certinho. Ela vai tudo certinho. Se é para beijar, é para beijar. Não é para fazer alguma coisa. Rúbia Foneki. Na Rúbia. Seu bebê. Ansiosa, ansiosa. Sara Freitas, de número 32. Vamos ver, Sara. Na passarela. Indecisa. É o defeito dela. Vamos lá, está gritando. Silvia Lopes. Vamos lá, Silvia. Tem como dever insegura. Como qualidade, ser alegre. Segura, Simone Morda. Cadê os apósitos da Simone? Cadê os apósitos da Simone? Simone tem como dever ser impaciente. Como qualidade, companheira. Suelen Rimola. Suelen tem como dever falante. Com qualidade sincera. Vai, Tati. Quer dar tudo, Tati. Se o restreire. Tem como dever ser emotiva. Com qualidade verdadeira. Vai, Vânia. Vai, Vânia. Vânia, isso. Vânia, isso. Tem como dever ser emotiva. Cadê a turma da Vânia? Cadê a turma da Vânia? Defeitos, ansiosa. Qualidade, animada. Na sua história. E, para fechar, Vivi. Vivi, ali. Vai, Gastão. Vânia, ação. Perfeito. Ciumenta. Qualidade, sincera. Patrocínio da Vânia. Patrocínio da Vânia. Vitanca Estóvola. Dependida, região de atrás de mim. Maquiadora, Antovani Assessoria. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Abertura